Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, eu estou aqui com can de PVC de 150 milímetros, equivalente a 6 polegadas. Eu cortei 16 centímetros pra fazer uma luminária no formato de casa. Então, eu estou aqui com o molde. O molde tem aqui os balaústres, tem as janelas e tem as portas. Então, primeiro eu vou cortar aqui o balaústres. Aqui são aquelas, que vai ser a varandinha da nossa casa de dois andares. Então, esse é o primeiro andar. Então, ele vai ter essa varandinha, que são os balaústres. Lembrando que esse molde foi impresso em pressão a laser. Então, você coloca virada aqui para o cano. E aqui vou usar um thinner. Lembrando que o thinner tem que ser forte, é um thinner 100%. Então, aqui você passa o thinner aqui no papel, ou seja, no molde. E o desenho vai passar para o cano perfeitamente. Agora é só tirar, tirar aqui o papel. E nós vamos reaproveitar, porque o molde não deu a volta completa aqui no cano. Então, nós vamos emendar. É lembrando que esse vídeo, ele vai ter duas partes, porque senão ele vai ficar um vídeo imenso. Então, aqui é só você tirar aqui o molde. Observe que ficou perfeito. Deu a volta perfeitamente aqui no cano. Agora, nós vamos colocar aqui os outros moldes, que são as portas e janelas. Então, aqui eu vou cortar aqui uma porta e algumas janelas. Então, você corta todas as partes, todas as janelas, todas as portas. Então, aqui você vai colocar primeiro a porta. Lembrando que você tem que centralizar, senão ela vai ficar torta. Então, você prende com a fita crepe. E agora, você coloca as janelas. Lembrando que as janelas, você tem que centralizar junto com a porta. E você dá uma distância, para elas não ficarem muito emendadas na porta. Então, você vai colocando as janelas centralizadas com a porta, na mesma linha da porta. Então, exatamente, eu coloquei quatro janelas. Então, aqui essa janela vai ficar bem atrás. Prontinho, agora é só passar o thinner. Então, observa que o desenho passa para o cano perfeitamente. Então, você tem que usar um thinner, que é forte, que é um thinner 100%. Então, você compra esse thinner em materiais de construção, em depósito de construção. Mas tem que ser um thinner forte. Não pode ser um thinner fraco. Senão, não funciona. Então, observe que o desenho passou para o cano perfeitamente. Bom, aqui eu vou usar uma micro-retífica, para fazer os cortes. Eu vou usar uma ponta de amantada. Eu vou usar na velocidade 5. Mas antes, você precisa usar equipamento de segurança, que é o óculos de proteção e a máscara de proteção. Porque o PVC tem um pó que é muito prejudicial à saúde. Então, é preciso usar o equipamento de segurança. Então, se você usa o equipamento de segurança, não vai ter problema nenhum. Então, aqui eu estou fazendo os cortes. Então, estou fazendo aqui os cortes das janelas. Então, você vai cortar esses quadradinhos. E agora, também estou cortando aqui os balaústres. Então, aqui eu estou terminando de fazer os cortes. Observe que ficou perfeito. Agora, eu vou usar aqui uma lixa. Uma lixa 120 para tirar aqui a sujeira, para tirar as barbas. E deixar a nossa luminária prontinha, limpinha. Para finalizar a limpeza, eu vou usar aqui uma escova de roupa. Então, está prontinha aqui a nossa luminária, que é o primeiro piso. Ela vai ter dois pisos, ou seja, dois andares. Então, essa parte já está pronta. E agora, estou aqui com um cano de PVC de 100 milímetros. E eu cortei 12 centímetros para fazer a segunda parte. Então, aqui você vai fazer o mesmo esquema, vai colocar a porta. E aqui eu vou colocar três janelas. Então, são três janelas. E agora, você passa o tíner. Então, você aguarda um minuto e já pode retirar. E o desenho passou para o cano perfeitamente. Todas as janelas alinhadas. Então, agora é só fazer os cortes. Então, está prontinha aqui a nossa segunda parte. E aqui eu estou com suporte de um centímetro, do cano de 100 milímetros. E aqui é só você aquecer com o soprador térmico. Aqui você vai colocar no cano de 100. E aqui, com dois pedaços aqui do cano de 150 milímetros. Que é menos de 50 milímetros. Ou seja, menos de um centímetro. Que vai dar 50 milímetros. 5 milímetros, se não me engano. Então, essa parte aqui, você vai colocar aqui na primeira divisão aqui dos balaústres. Ou seja, como se fosse uma divisão de piso. Entre o balaústre e a casa. E a outra parte, você vai colocar na parte de cima. Que vai deixar um detalhe para a nossa varandinha. Que vai ficar bem legal. Agora, você usa aqui uma super cola instantânea. Passa a cola aqui nesses dois suportes que nós colocamos. Está prontinha. Agora, eu vou usar aqui uma chapa de PVC de 100 milímetros. E aqui, nós vamos fazer aqui os dois, as duas bases. Que vai ser a primeira base de baixo e o pavimento de cima. Então, você vai marcar aqui por dentro. Essa parte, você vai marcar por fora, que é um quadrado. Que nós vamos fazer uma base quadrada. E agora, é só cortar. Então, prontinho. Já cortei aqui as duas partes. E agora, nós vamos marcar aqui, essa parte de cima, que é o de 100 milímetros. Nós vamos marcar aqui por dentro. Nós vamos cortar. Que vai ser a abertura para você colocar a lâmpada. E também, para passar a luz. Ou seja, para passar aquele feixe de luz, para iluminar toda a nossa luminária. Então, prontinho. Já fiz aqui o corte. Nós vamos colar esse suporte que nós fizemos para o cano de 100. Então, prontinho. Agora, é só alinhar aqui com o nosso balaústra aqui, na parte de baixo. Você alinha com a porta para não ficar torta. Então, depois que você alinhou, você observa se está bem alinhado com a porta e já pode colar. Então, agora, você cola. Prontinho. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo. Então, a porta vai ficar na parte da frente. Na parte de trás, nós vamos fazer um furo, onde nós vamos passar o fio. Para o fio não ficar à mostra. Para ele ficar atrás da luminária. Então, aqui, eu vou usar aqui uma tomada pronta, com tomada e apagador. E aqui, nós vamos passar o fio paralelo, que é de um milímetro. Mas, antes, nós vamos dar aqui um nó, para que, se alguém puxar o fio, não venha arrebentar a instalação elétrica. E agora, é só conectar aqui ao bocal. Então, eu vou colar aqui o bocal. Lembrando que o bocal tem que ficar alinhado com a abertura que nós fizemos para a luminária de cima. Observe que tem que ficar alinhada. Então, ficou alinhada. Então, agora, é só colar. Então, você alinha. Então, ficou perfeito. Ficou a porta na frente e o bocal alinhado com a abertura. Agora, eu vou retirar essa luminária, que nós vamos trabalhar agora com a parte de cima. Aqui, eu estou com um molde. Um molde que eu fiz um cone. Eu fiz um molde com um cone, com um papel aqui, uma cartolina. Aqui, ficou perfeito o cone. E aqui, eu vou usar a chapa de PVC e vou usar esse molde de papel. Aqui, eu fiz um cone. E nós vamos passar esse molde aqui para a chapa de PVC. Aqui, nós vamos cortar. E nós vamos fazer um cone de PVC perfeito. Agora, é só cortar. Agora, é só cortar. Então, prontinho. Agora, eu vou usar aqui um soprador térmico para aquecer essa parte, que vai ser o cone, ou seja, o telhado da nossa casinha. Não é preciso aquecer muito, você aquece ela bem pouco. Se você aquecer muito, você não vai conseguir fazer. Então, observa que agora é só moldar e fazer aqui o nosso cone, o nosso telhado. Então, observa que é bem simples. É bem tranquilo você fazer esse cone. E agora, é só colar. Ficou o cone perfeito. Agora, você vai colar. Prontinho. O nosso cone. Agora, é só colar aqui no telhado. Agora, você vai passar a cola. Lembrando que você tem que alinhar perfeitamente, senão fica torta. Fica torto o nosso telhado. Então, está prontinho aqui o telhado. Observe que foi bem simples fazer. Não tem mistério. Então, está pronta a nossa luminária. Depois, no segundo vídeo, nós vamos fazer os detalhes. Os detalhes nós vamos fazer em dura epox. Então, você vai aprender a trabalhar dura epox no canto de PVC. E aqui, eu vou usar uma lâmpada de LED amarela de 7 watts. E é só colocar aqui a luminária. Então, está prontinha. Agora, só faltam os detalhes e a pintura. Então, aqui eu vou dar prosseguimento à segunda parte do vídeo. Então, aqui eu tirei a lâmpada. Aqui nós vamos fazer um trabalho bem legal aqui na luminária. Aqui nós vamos fazer os detalhes em massa epox. Vou ensinar vocês a trabalhar aqui com a massa epox. Essa massa é tranquila de trabalhar. Elas são duas partes. Uma é resina e a outra é a massa. Então, você une as duas partes. Ela vai endurecer. E você consegue moldar o que você quiser. Ela não faz mal para a saúde. Ela não é prejudicial. Ela é uma massa bem tranquila. Qualquer um pode manusear. Então, depois que você manuseou aqui, você vai fazer o contorno aqui da janela. Então, você coloca em volta da janela. Lembrando que todos os pedaços devem ser do mesmo tamanho. Da mesma espessura. Porque senão vai ficar esquisito. Vai ficar muito estranho. Então, todos devem ter o mesmo espessura e o mesmo tamanho. Então, aqui você vai moldando aqui em volta da janela. Você vai moldando. Não precisa apertar muito. Você vai moldando com o dedo. Porque ela é bem maleada, essa massa. Bem tranquila de trabalhar. Essa massa você compra em lojas de material de construção. Ela custa em torno de R$3 a R$4. E aqui eu fiz uma espátula de PVC. Eu afiei a ponta. Então, aqui foi uma espátula improvisada de PVC que eu fiz. E aqui você vai cortando. Lembrando que você precisa cortar bem alinhado os pedaços. Senão, vai ficar torto. Então, observe que tá ficando bem legal, bem realístico. Então, você vai cortando os pedaços bem alinhados. Então, à medida que você vai cortando, você vai acertando com o dedo, pra não ficar torta a massa. Então, prontinho. Observe que ficou muito legal. Ficou simulando aqui pedras. Pedras em volta da janela. Agora aqui, eu vou mostrar como que faz aqui a porta. A porta vai ser o mesmo esquema. Você vai cortando. E ao mesmo tempo, você vai alinhando os pedaços. Vai acertando com o dedo. Observe que tá muito realístico. Tá parecendo pedras em volta da porta. Tá muito bacana. Tá muito bacana. Então, está prontinho aqui a porta. Agora, você vai fazer o mesmo processo com as outras partes. Observe que já fiz, ficou perfeito. Então, prontinho. Essa primeira parte está pronta. Agora, eu vou usar aqui uma super cola instantânea. Aqui, nós vamos passar a cola em volta das pedras da massa pós, pra não soltar. Então, você passa em volta de todas as pedras. De toda a massa, pra não soltar. Então, prontinho. Aqui já está pronta. Já passei a cola. Então, está prontinho aqui a nossa... A nossa primeira parte aqui está pronta. Agora, vamos pra segunda parte. Que é a parte do segundo andar da nossa casinha. Então, você vai fazer o mesmo processo. Vai colocar massa epóxi em volta de todo... Em volta da porta, das janelas. Mesmo processo. Então, aqui eu não mostrei, porque eu já mostrei o primeiro processo. Então, esse aqui já não... É a mesma coisa. Então, aqui você vai colar, fazer o mesmo processo. Então, prontinho. Observe que ficou muito legal. Ficou simulando as pedras. Bom, agora nós vamos começar aqui o telhado. E lembrando também, pra... A massa epóxi fixar no cano de PVC, você tem que lixar. Ela tem que... O cano tem que estar lixado, que senão ela não fixa. Então, aqui nós vamos dar a volta aqui no telhado. Então, o excesso você tira. Então, aqui você vai apertando, você vai até formar... Até espalhar a massa. Lembrando também que essa massa epóxi, ela seca rapidinho. Ela seca em poucos minutos. Mais ou menos sete minutos já tá secando. Então, você tem que ser um pouco rápida. Ou rápido. Então, aqui você vai pegar a espátula e vai fazer esses cortes. Esses cortes são mais ou menos um centímetro ou um centímetro e meio. Aí, você escolhe qual você vai usar. Aqui eu estou usando um centímetro. Então, prontinho. Observe como que ficou. Ficou bem legal. Agora, nós vamos fazer a segunda... A segunda parte aqui do telhado. A segunda rodada. Que vão ser várias rodadas. Se não me engano, vai ser umas quatro rodadas. Então, você vai espalhando a massa. Lembrando que você vai espalhando a massa pra cima. Então, você vai apertando ela pra cima e vai malhando. Não puxa a massa pra baixo, pro outro telhado. Sempre puxando pra cima. E você vai deixar a divisa do telhado. E agora, você vai passar a espátula. Então, agora, você vai cortar mais ou menos no meio dos dois cortes embaixo. Então, entre os dois cortes embaixo, você corta no meio em cima. Observa como que faz. Não tem mistério. É muito simples. O acabamento está ficando muito bacana. Os detalhes estão ficando muito realísticos. Então, prontinho. Observe que tá ficando muito legal o nosso telhado. Agora, vamos pra terceira rodada. Então, o mesmo processo. Você vai apertando. Vai malhando a massa. Vai puxando ela pra cima. Vai apertando ela pra cima. E vai espalhando a massa. Então, perfeito. Agora, você vai passar aqui a pequena espátula que nós improvisamos. Que nós fizemos. Como eu disse, você vai cortando bem no meio. Entre os dois cortes de baixo, você vai cortar no meio e em cima. Então, está ficando muito realístico o nosso telhado. Observe que tá muito bacana. Então, prontinho. Prontinho. Agora, eu acelerei aqui um pouco o vídeo. Agora, eu tô bem no finalzinho, na ponta aqui do telhado. A ponta do telhado é bem simples também. Você vai malhar. E vai fazer aqui os cortes com a nossa espátula improvisada de PVC. Então, prontinho. Nosso telhado está pronto. Observe que ficou muito legal, muito realístico. Ficou perfeito. Bom, agora nós vamos começar aqui um processo. Um processo aqui de isolamento. Que nós vamos começar aqui a pintura. Então, vou colocar aqui pra vocês verem como que ficou. Ficou muito legal. Então, vou isolar aqui a primeira parte. Vou usar aqui uma folha com fita crepe. Nós vamos pintar somente o balaústra. Essa parte de cima. Nós vamos pintar ela com tinta spray. Ela precisa isolar bem, pra ficar bem pintadinha. Então, aqui você vai isolar com uma folha. Uma folha de papel. Agora, eu vou isolar aqui a torre, que é o segundo andar da nossa casinha. Você vai fazer o mesmo processo, que nós vamos pintar somente o telhado. E depois, nós vamos pintar as janelas com tinta branca. Eu vou pintar ela com essas cores. Mas, se você quiser pintar com outras cores, você pode pintar da maneira que você quiser. Aqui, eu vou usar um spray multi-uso, na cor branca, brilhante. Eu vou pintar essa parte de cima dos balaústra. Agora, é só deixar secar. Agora, eu vou pintar a parte de cima. Eu vou usar uma tinta spray multi-uso, na cor preta, brilhante. Bom, agora, nós vamos tirar aqui o isolamento que nós fizemos. Já está pronto, já está seca a tinta. Vou tirar esse isolamento que nós fizemos na segunda parte da nossa casinha. Bom, agora, nós vamos começar a pintar as janelas e portas. Então, para isso, eu vou usar aqui um esmalte, uma tinta esmalte sintética, na cor branca. Branca, brilhante. Nós vamos pintar as janelas e as portas. Somente as janelas e portas por dentro. Nós não vamos pintar as pedras. As pedras vão ficar na cor natural da massa epóxi, que é essa cor cinza. Então, aqui já pintei todas as portas, todas as janelas, somente por dentro. Somente as grades, ou seja, a parte de dentro. E agora, nós vamos pintar a mesma coisa aqui na parte de cima da nossa casinha. As portas e janelas. Então, está prontinha, já está pintada. Essa tinta esmalte, ela seca muito rapidinho. Vou colocar aqui a lâmpada. Então, aqui já estou colocando aqui a parte de cima. Está quase pronta a nossa luminária. Está quase finalizada. Agora, nós vamos pintar o telhado. Para pintar o telhado, nós vamos usar uma tinta acrílica metálica, na cor ouro envelhecido. Então, é uma tinta forte, que pega em qualquer superfície. É uma tinta muito resistente. Uma cor metálica, na cor ouro envelhecido. Então, aqui tem um truque para vocês, para vocês aprenderem, que nós vamos aqui pintar o telhado com essa cor ouro envelhecido. Você vai dar leves pinceladas. Você não vai pintar tudo. Você vai dar leves pinceladas aqui na torre. Leves pinceladas mesmo. Não pinta tudo. Então, você vai dar umas leves pinceladas somente nas partes, na superfície mais para fora. Então, você não vai forçar o pincel para dentro do telhado. Você vai pintar somente as partes superficiais de fora. Observa como que faz. Você vai dar leves pinceladas, bem leve, não força. E vai dar um efeito muito legal no nosso telhado. Vai dar aquele efeito de telhado desgastado. Vai ficar muito bacana. Então, são leves, leves pinceladas que você vai dar. Não força. Então, está prontinha aqui a nossa casinha. Ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado da nossa casinha. Foram dois vídeos muito bacana. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto